Zé, a gente vai seguir atento a essas movimentações, mas tem um outro destaque, porque o governo federal reconheceu que o crime organizado tomou proporções imensas, comparando a atuação dessas facções a empresas multinacionais. Segundo o Planalto, os criminosos já estão envolvidos no futebol, na política e até no poder judiciário. A infiltração do crime organizado em todas as áreas foi utilizada pela gestão atual, a gestão federal, para defender o chamado SUS da Segurança Pública, que transfere ao governo federal a responsabilidade sobre a administração das polícias. Essa proposta está sendo preparada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, mas já foi amplamente rechaçada pelos estados. Você, Luiz Felipe Dávila, crime organizado, está infiltrado até no judiciário. Enfim, revelações do governo federal para justificar a criação do SUS da Segurança Pública. Ao invés de dar mais autonomia aos estados, você centraliza isso no governo federal. Quais são as consequências de um processo como esse? De novo, é não olhar a política baseada em dado e evidência. O que o governo federal devia estar fazendo é aprender com as boas ações das polícias atuando em estados, como é o caso de Goiás, como é o caso do Paraná, como é o caso do estado de São Paulo e outros estados. Porque seria, reunindo as melhores práticas dos estados federativos, é que nós poderíamos não só alimentar essas ações e usar como exemplo para demais estados adotarem políticas parecidas, como também ajudar a financiar essas ações dos governos estaduais. Hoje mesmo, eu estive com o governador Caiado. O governador Caiado disse que recebeu do governo federal 900 milhões de reais deste plano maravilhoso para ajudar a segurança de Goiás. Mas sabe quanto que ele teve que gastar lá de dinheiro dele? 17 bilhões. Então, 900 milhões é quase que o dinheiro de pinga para resolver um problema tão grande. Então, assim, nós precisamos sentar e discutir política pública baseada em dado e evidência e não ficar com essa história, ó, temos um problema e agora então para resolver esse problema vamos centralizar a política de segurança pública no governo federal. Mas qual é a evidência que isso funciona? Qual é os dados que indicam que essa é a melhor solução para combater o crime organizado? Não existe nenhuma evidência. Então, o governo federal, ao invés de chamar aqueles que estão combatendo na ponta, que podem contribuir e melhorar a articulação com os governos, só pensa em centralizar. E aí é esse vício de origem desse centralismo democrático da esquerda. É tudo que tem que centralizar. Qualquer problema que tem, o negócio é centralização. É isso que funciona. Não é assim. São realidades diferentes, são problemas diferentes em cada estado. Imagina você pegar um estado, que nem o Mato Grosso do Sul ou o Paraná, que tem fronteiras expostas super perigosas, que não é o caso de São Paulo. São estratégias diferentes. Então, é hora de o governo federal aprender com os governadores, propagar as melhores práticas, trabalhar em parceria, em coordenação, e não centralização. Centralização nunca ajudou a resolver problemas no Brasil. Pelo contrário, só cria mais burocracia, só cria mais camadas entre a distância da tomada da decisão e a execução na ponta. E pior, não há indicador que depois mostre se aquela política está dando certo ou não. Vamos aprender com os bons exemplos nos estados, com a política de dado e evidência, ao invés de ficar colocando a ideologia da centralização como a cura por um problema gravíssimo, que é o aumento do crime organizado. Ota, Dávila defende que a política do dado e evidência acabe balizando as decisões do governo federal. Mas, nesse caso, quando a gente traz essa informação, esse destaque, centralizar, quando a gente fala em segurança pública, parece muito mais um elemento ideológico do que outra coisa, né? O Dávila está absolutamente correto. Com essa opinião, ele já se posicionou no 1% no topo dos especialistas de segurança pública do Brasil. 99% dos especialistas de segurança pública do Brasil não sabem disso. A melhor forma de você abordar a questão da segurança pública é através de evidências. Me mostre onde essa solução que você está propondo já funcionou antes. Eu quero ver os dados. Quando você faz isso, a maioria dessas soluções doidas fica para trás. Ora, o governo comparou o crime organizado com empresas multinacionais. Isso mostra o que o governo pensa das empresas multinacionais. Isso mostra o que o governo pensa da iniciativa privada. O SUS da segurança pública não é nada mais do que uma estratégia para concentrar poder policial nas mãos do governo federal. É exatamente o contrário do que deveria ser feito. A função de combater o crime é do sistema de justiça criminal. Ele é composto pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Judiciário e pelo Sistema Prisional. Tudo isso está sob ataque no Brasil de hoje. A gente acabou de mostrar ameaças a policiais penais. Principalmente a polícia virou alvo. Por isso reina a impunidade. A gente fala disso todos os dias. O próprio governo trabalha para derrubar a lei que acabou com as saídinhas. O ministro do governo comemorou o fato de que metade dos criminosos presos pela polícia são soltos nas audiências de custódia. Uma ministra do governo disse que estava andando de moto em uma comunidade sem usar capacete porque essa era a regra do lugar. O governo já disse que é preciso humanizar o tratamento dos pequenos delitos. As operações policiais nas comunidades aqui do Rio de Janeiro estão suspensas desde 2020, a não serem casos excepcionais por determinação judicial. O Estado brasileiro decidiu descriminalizar o porte de 40 gramas de maconha. E aí, de vez em quando, alguém do governo declara preocupação com o crime organizado. Parece conversa de doido. Você, Cristiano Beraldo, acho que há vários elementos para a gente discorrer sobre esse plano do governo federal em criar o SUS da segurança pública, Beraldo. Renato, quem acompanha os pingos nos is sabe que nós já falamos da presença do crime organizado em várias instâncias do poder no Brasil há muito tempo. Não há novidade nisso. É óbvio que o crime está muito mais bem preparado do que o poder público e ele vai se expandindo, ele vai ampliando os seus tentáculos, ele vai se profissionalizando, ele vai ficando mais ousado. Ele está há tanto tempo em operação que ele conseguiu pegar crianças, jovens, e trabalhando aqueles com maior potencial para terem um bom estudo, para terem bom conhecimento, passarem em concurso público e ocuparem espaços em diversos ambientes da estrutura pública brasileira, inclusive, sim, no judiciário. Só que há uma questão ideológica que é alimentada junto a jovens, junto aos militantes e tal, que vai construindo esse Brasil dos absurdos, esse Brasil que é cada vez mais da bandidagem, do crime e cada vez menos das pessoas de bem. As pessoas de bem vivem acuadas hoje no Brasil. O Brasil tem essa triste realidade de um número absurdo, recorde de carros blindados rodando em suas ruas. Carro blindado é coisa de país em guerra. E, opa, nós estamos em guerra. Sim, porque nós estamos vivendo num Brasil onde mais de 40 mil pessoas são assassinadas. Esses assassinatos não são esclarecidos, na sua vasta maioria, sequer são levados a sério. Muitas vezes é mais uma ficha que fica lá encostada. E, às vezes, quando o assassino é identificado, ele vai trilhando o caminho aberto que há no processo penal brasileiro para ele ficar numa boa, para ele ficar bem. Então, o Brasil é esse país onde o crime organizado domina, onde a vida não vai a absolutamente nada, as pessoas de bem estão acuadas atrás das grades. E aí a gente tem que olhar por que isso tudo aconteceu. É responsabilidade dos governos estaduais? Sim, tem muita responsabilidade dos governos estaduais nesse problema. Mas não de hoje, de um histórico de algumas décadas. Mas aonde mais tem responsabilidade, talvez uma responsabilidade muito mais crítica? No próprio governo federal. E este governo, ele não chegou agora. Ele não está pegando o Brasil por acaso e descobrindo os seus caminhos. Este governo é a continuidade de outros governos que estiveram à frente do Brasil pela maior parte do tempo desde a redemocratização. E o que fizeram para resolver, para conter o avanço do crime organizado? Sinceramente, não fizeram nada. Porque a gente vê o que acontece nas nossas fronteiras. A gente fica falando aqui, não é uma ilusão, não é um devalento, não é uma opinião nossa. A cocaína da Colômbia e da Bolívia cruzam as fronteiras brasileiras, atravessam o Brasil e saem pelos nossos portos. Isso não é que a gente ouviu dizer. Isto é um fato concreto. Está acontecendo agora. Agora, nesse momento, há toneladas de cocaína transitando pelas estradas brasileiras. O que a Polícia Federal está fazendo? Qual é o plano de ação para fortalecer a Polícia Federal, equipar a Polícia Federal, aumentar o seu efetivo? Qual é o investimento que você está fazendo no Exército Brasileiro? Nós tivemos aquele episódio em que Hugo Chaves disse que invadiria a Goiânia pelo território brasileiro. O Exército Brasileiro disse espera, Maduro, espera que a gente só vai conseguir chegar na fronteira daqui a uma semana. Ora, então não há vigilância de fronteira no Brasil. E aí é este governo federal que se acha na posição de resolver o problema da segurança pública no Brasil. Ora, faça-me um favor. Não existe nada sendo construído de bom pelo governo federal que vai nos levar à diminuição do crime. Nada. Nada. E para piorar, como bem lembrou o Mota, ainda tivemos aquela decisão em que rodar por aí com 40 gramas de maconha agora não tem problema absolutamente nenhum. Porque aqueles que já eram pegos, o policial já ficava até com preguiça de levar preso. Porque sabe que vai chegar na audiência de custódia, vai embora. E aí, vai prender hoje, vai sair, amanhã prende de novo, vai sair, e a polícia fica ali fazendo o seu trabalho de uma forma completamente desmotivada, porque são os mesmos crimes sendo cometidos todos os dias pelas mesmas pessoas. A polícia simplesmente não vê o seu trabalho valer a pena. Estamos trabalhando para mudar isso? Não. Estamos filosofando sobre uma Força Nacional de Segurança que vai assumir uma responsabilidade para a qual ela não tem a menor competência de fazer. Porque se tivesse um plano, caniato, teriam apresentado aos estados e dito a cada um que eles deveriam fazer com o apoio do governo federal. Fizeram isso? Não. Apontam o dedo para os estados, humilham as polícias estaduais e querem trazer para si a responsabilidade que eles não têm competência para assumir. Como viveremos? Num Brasil cada vez mais dominado pelo crime organizado. É isso que nos espera. Mas, Davila, eu acho que todos concordam que do jeito que está, não dá para ficar, né? É preciso fazer alguma coisa para avançar com políticas de enfrentamento ao crime organizado. Só que isso passa necessariamente pelo quê, hein, Davila? Enquanto, claro, alguns defendem a centralização, os entusiastas do atual governo, a gente, como você, já disse em diversas ocasiões que é preciso reforçar as fronteiras, vai ao encontro com o que disse o Beraldo aqui, mas também reforçar as políticas estaduais, né? Porque há características específicas em cada estado. É mais ou menos por aí? É verdade. Aliás, onde há dado e evidência, justamente, são nas políticas estaduais. Então, nós temos que olhar o que nós temos de dado e evidência. Toda política pública, você tem que partir de algum dado e evidência, porque senão fica essa exposição ideológica sem fundamento nenhum. E aí, o custo do erro é gigantesco, Caniato. Uma das belezas do federalismo é justamente transformar os estados em laboratórios para se testar política pública. É isso que acontece nos Estados Unidos. Por que o estado tem pena de morte e o outro não tem? Por que o estado tem uma polícia assim e o outro não tem? Porque tudo isso vai mostrando as evidências. Por que o estado legaliza a droga e o outro não? Tudo isso é uma coleta de dados e evidências para você chegar e falar está vendo? Essa política é um fracasso. e quando fracassa, fracassa no estado, não fracassa na nação. Então, onde há hoje dado e evidência para se fazer política pública, esses dados estão nos estados. Porque o governo federal não conseguiu fazer absolutamente nada até agora. E não gosta de indicador. Aliás, gosta de camuflar indicador. Acho que indicador não pode ter porque atrapalha a visão política. Imagina se o indicador mostra um resultado ruim. que dano político vamos ter no nosso discurso. Mas, olha, é melhor ter um dano político momentâneo no discurso do que um dano perpétuo que fica na sociedade porque depois você não revoga a lei e fica um monstrengo ali gastando dinheiro, sorvendo dinheiro público que não leva a nada. Então, nós estamos num momento fundamental de aumentar o diálogo do governo federal com os governos estaduais. Ali, sim, nós temos esse poço gigantesco de dados e evidência. E a política pública entre aspas nacional deveria ser feita de baixo pra cima. É conversando com os estados. É avaliando as boas políticas públicas. É repercutindo aquelas que deram resultado. É que nós podemos começar a montar uma política pública pra combater o crime organizado. Agora, não é sentar numa sala em Brasília e com ar-condicionado juntar um monte de burocrata e professor e desenhar política pública com o temperinho dessas ONGs. Não é assim que se faz política pública? Então, o governo precisa sair desse pedestal e conversar com os governadores, com os secretários de segurança pública, olhar dados e evidências e aí, sim, nós começarmos a elaborar uma política pública efetiva pra combater o crime organizado. Pois é, e eu quero ver como é que será quando esse projeto for apresentado. Vão contemplar os especialistas? Vão trazer a bancada de segurança pública do Congresso Nacional pra discutir, pra analisar, pra alterar, enfim, claro que a gente vai acompanhar. Você quer fechar, Mota, por favor? Sim, eu só quero enfatizar mais uma vez que boa parte da pauta de segurança pública é ditada por esse ecossistema de ONGs. São ONGs com nomes fofíssimos. Fórum disso, sou daquilo. Agora, quando você vai olhar os relatórios deles, eles são financiados pela Open Society Foundations do bilionário Jorge Soros. É o bilionário que a esquerda ama. A esquerda tem também o seu bilionário. Desse bilionário, eles não querem cobrar imposto, não. E também da Ford Foundation, aquela que financiava os nossos amigos Sleeping Giants, lembram? Que queriam acabar com a Jovem Pan. Pois é, essas fundações financiam essas ONGs que fazem essa pesquisa, um tema muito relevante. A quantidade de policiais e pastores que foram eleitos. Vamos fazer uma pesquisa pra identificar isso. Aí eu fui lá no relatório dessa ONG e olha o que eu encontrei no relatório, logo no começo. Monitoramos a política de segurança pública paulista. O ano de 2023 foi desafiador no estado de São Paulo, onde o governador fez constantes ameaças ao programa de câmeras corporais. Eu não sabia que um programa podia sofrer ameaças, mas eu vou continuar aqui. Para as polícias, deflagrou a violenta operação escudo na Baixada Santista. Isso aqui eu estou lendo está no relatório anual de uma ONG que fez aquela pesquisa sobre os pastores e policiais eleitos. Como resposta, isso é a ONG dizendo, presta atenção nesse trecho agora, como resposta a essas ações que significam retrocesso na profissionalização da Polícia Militar paulista? Olha o que a ONG diz. Fizemos articulações com outras organizações da sociedade civil e defensoria pública. Publicamos notas públicas e realizamos reuniões com o procurador-geral de justiça. Eu só queria saber como é que pode ser correto essas organizações não governamentais receberem dinheiro do exterior para influenciar política de segurança pública do Brasil.